O pré-candidato ao Senado, André Moura, participou de reunião com moradores do bairro Soledade. O deputado prestou contas do mandato e confirmou que recursos federais estão disponíveis para pavimentação de seis loteamentos no bairro. Seja na área do esporte, da cultura, do lazer, a gente tem acompanhado esse esforço do nosso deputado. André também se reuniu com integrantes da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade e do Movimento Nacional de Lutas no bairro América. Para a gente é de suma importância que o deputado, nosso futuro senador, ele conheça os anseios do povo, as necessidades. O deputado reforçou seu compromisso com a causa dos movimentos sociais e com a qualidade de vida dos sergipanos. Uma pessoa digna, uma pessoa que confia, que traga algo de verdade, que venha a beneficiar o povo.